Bom, primeiramente eu nem sei se isso daqui vai dar certo, mas vocês se lembram de quando eu falei que ia gravar alguns podcasts com o meu celular? Porque eu preciso utilizar melhor o meu tempo e eu tô aqui, eu vou jogar basquete hoje, hoje é sábado e eu tô aqui esperando dentro do meu carro pra poder jogar. Daqui a pouco a galera vai chegar e eu decidi gravar porque eu ia gravar um vídeo já comentando e eu falei, ah, melhor gravar nesse sistema de podcast e depois eu vejo o que eu faço. Então eu tô gravando com o celular, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, se der errado vai ficar certo, se ficar certo vai ficar certo, porque se der errado também vai ficar certo do meu jeito se tivesse dado certo. Galera, eu sempre faço, depois do Mundial, que acontece de Smite, eu sempre faço um vídeo comentando o desempenho da equipe brasileira, falando o que aconteceu e tudo mais. E esse ano a gente teve um Mundial, tá rolando ainda, um Mundial de Smite e de Paladins. Então a gente teve duas equipes brasileiras competindo neste Mundial. Uma delas é a INTZ, que é na parte de Smite, e a outra é a Black Dragons na parte de Paladins. O que que acontece? Eu vou comentar primeiramente da INTZ e aí depois eu falo da Black Dragons. A INTZ, ela jogou Smite, acabou perdendo as duas partidas que ela jogou, a primeira partida na Rei, a segunda partida eu acabei nem assistindo. E é interessante porque a INTZ, não só a INTZ, os times brasileiros que vão para o Mundial, eles são o reflexo da comunidade, do servidor brasileiro. E é um reflexo negativo, porque você não vê neles qualidades que você pode ver em quem é campeão. A INTZ foi, jogou o que ela sabia jogar e só, entendeu? Ela não foi além daquilo que ela poderia desempenhar. E o interessante é que sempre existe aquele papo de que, ah, mas eu quero ver você fazer melhor e tudo mais. A INTZ foi lá, jogou o feijão com arroz que ela joga aqui no servidor brasileiro, não fez nada demais e acabou perdendo muito feio até. E acontece que a gente sempre bate na tecla, né? Não existe meta, não existe meta. E às vezes fica até cansativo você ficar batendo nessa tecla, porque as pessoas elas não entendem o que acontece, né? Elas não entendem o que você está querendo falar ou com aquela mensagem ali. Mas é uma questão de você tentar trazer o seu gameplay pra uma forma um pouco melhor, pra uma forma de se adaptar às partidas, se adaptar ao que está acontecendo. E aí aquela primeira partida da INTZ que eu narrei, foi uma partida absurdamente ruim, sabe? Uma composição de time que, cara, sinceramente, se você tiver dois meses de jogo, você vai entender o que é um combo, você vai entender o que é uma composição de time. E a INTZ não conseguiu mostrar uma composição de time, trouxe um Ratatosky Jungler que não funcionou dentro da composição. Que o Ratatosky Jungler não conversava com a proposta de jogo que estava sendo apresentada. Em um momento foi pensado, ah, devemos counterar o time adversário, devemos bater de frente com o time adversário. Mas não. E eles trouxeram esse Ratatosky. Mas aí você para pra pensar, o que acontece no servidor brasileiro? Você tem pessoas que jogam em times, pessoas que tem seus amigos, etc e tal, entram em INTZ para jogar em partida casual, estompa as pessoas que estão jogando sozinhas, as pessoas que estão jogando em grupo. E aí todo mundo acha que joga pra caramba, todo mundo acha que faz uma build de meta e que joga pra caramba. Todo mundo acha que você só tem que pegar um guardião pra ir pra suporte, que o mago tem que ser mid, que o assassino tem que ser jungler, que o guerreiro tem que ser solo e que o caçador tem que ser o ADC. Todo mundo acha que é só isso, tem que fazer as mesmas builds sempre, tem que jogar da mesma forma sempre. E aí você acaba viciando a jogabilidade aqui no servidor brasileiro, porque você já sabe o que você vai esperar, você já sabe o que fazer contra essas pessoas, você já sabe tudo que vai acontecer. E quando você vai pra um lugar onde você tem times preparados pra competir, aí a coisa fica um pouco difícil. Por quê? Porque você não tem aquela preparação de que, olha, ok, temos um fator diferente aqui, a gente precisa se adaptar. E essa adaptação tem que ser rápida. Pessoas que são vencedoras, elas conseguem se adaptar uma facilidade. Não é você chegar num campeonato mundial e tipo, ah, ok, preciso de uma semana pra treinar. Não, ok, preciso de 5 segundos pra poder fazer uma leitura do que tá acontecendo aqui e já ter uma reação nos próximos 20 minutos de partida pra que a gente possa vencer, entendeu? E não, infelizmente não acontece com as equipes brasileiras. É uma dificuldade de você implementar uma jogabilidade diferente no servidor, uma mentalidade diferente no servidor, pra que os jogadores comecem a pensar no jogo como algo estratégico, comecem a pensar no jogo como algo que você precisa trazer elementos de inteligência, elementos inteligentes que você consiga montar uma estratégia boa. Mas isso não acontece no servidor brasileiro. O que acontece no servidor brasileiro é uma padronização de tudo. Você tem uma padronização de builds, você tem uma padronização de personagens, você tem uma padronização de estratégias de jogo. E isso atrapalha muito. A partir do momento que a gente tiver um servidor onde as pessoas conseguem jogar pensando em melhores estratégias, em melhores composições, em melhores builds, em melhor aproveitamento de personagens dentro de uma partida, você vai ter times brasileiros melhor preparados pra disputar o Mundial. E aí você teve a INTZ tendo esse papel que, eu digo que nem foi ruim, não foi um papel ruim, foi um papel medíocre. E é um papel medíocre por quê? Porque foi lá, fez o que sabia e não mostrou nada de mais. Ela não foi uma equipe que chegou com uma expectativa alta e decepcionou, nem uma equipe que chegou com expectativa baixa e surpreendeu. Ela foi uma equipe que todo mundo já sabia o que iria acontecer, que iria ser aquele jogo ali, ia ser morno. Contava com uma vitória de repente, mas acabou que eles perderam no segundo jogo pra uma equipe improvável, que é uma equipe asiática que utilizou até mesmo um Shaq suporte. E aí surpreende, né? Quando você tá num servidor onde você tem algo que é padronizado, onde você tem algo que não te apresenta nada novo, você chega onde tem algo novo e pra você ter uma reação, você tem que ser uma pessoa muito boa. Pra você ter uma reação imediata ali e conseguir contornar isso, você tem que ser uma pessoa muito boa naquilo que você faz. Você tem que ter aquele DNA de vencedor, DNA de competidor. E acontece que a INTZ não tem. E aí a gente já puxa pro lado dos jogadores. É engraçado e até inevitável, depois que acontece esse tipo de coisa, você ter pessoas e até mesmo os jogadores escrevendo textão, falando, olha, mas a gente precisa de investimento, a gente precisa de ajuda, porque a gente não tem patrocínio. A gente treina, a gente joga o ano inteiro e a gente não ganha nada com isso. Mas se você for parar pra pensar, investimento, patrocínio, reconhecimento, reconhecimento, esse tipo de coisa, só acontece pra quem merece. Pra quem você olha, se você é uma empresa, se você é alguma entidade, você olha e fala, olha, aquilo ali vale a pena investir. E não vale a pena investir em jogadores brasileiros de smite. Não vale a pena investir em equipes brasileiras de smite. Porque o retorno não é um retorno bom. Se você for olhar um retorno técnico de jogadores, não tem. A jogabilidade é fraca. Mas eu vou ser muito criticado por falar isso. Porque, de repente, você odeia meu canal, você odeia a forma como que eu penso. Mas como uma pessoa que entende, conhece smite, e pode analisar a situação, a jogabilidade é fraca. Você teria retorno de marketing se os jogadores fossem mais carismáticos, mais humildes, tivessem um comprometimento com a comunidade brasileira de smite. Mas você também não tem um retorno de marketing. Porque se você for olhar dos jogadores da INTZ, quase ninguém é conhecido. Só é conhecido pelos próprios amigos e pessoas que, de repente, são fãs dele. Mas não são tantas pessoas assim. Você não tem uma exposição da comunidade brasileira de smite tão grande. E isso não se deve porque, ah, não temos investimento no smite. É porque os jogadores, eles não têm esse carisma. Você não tem jogadores que podem te representar ali. Você assiste streams de alguns desses jogadores e o que você vê é aquele nariz empinado de que, ah, ok, eu jogo na meta, eu sou um cara que eu estou numa equipe competitiva e eu jogo pra caramba porque eu jogo com os meus amigos em PT TryHard e que se foda você, eu não vou te passar nenhuma mensagem, eu não vou te passar nenhuma dica ou coisa do tipo porque eu sou o maior jogador de smite do Brasil. E é isso que acontece. E o reflexo disso tudo, você tem numa equipe que não vai receber investimento, que não vai receber reconhecimento, uma equipe que não tem moral, não tem torcida e acaba que se você não tem talento, se você não se esforça, se você não trabalha duro pra melhorar e você não tem carisma e apoio das pessoas que deveriam estar torcendo por você, infelizmente você não tem nada pra ser um bom competidor. Mas, falando do lado bom do Mundial, a gente pode falar da Black Dragons. A Black Dragons é a primeira equipe brasileira a disputar o Mundial de Paladins, até mesmo porque é o primeiro Mundial de Paladins. Palmas para mim, eu espero estar falando muito bem e que esse telefone esteja gravando até o momento. Não sei se ele está gravando, mas continuarei falando. E a Black Dragons, ela foi pra um Mundial de Paladins. E aí a gente começa a tecer um raciocínio, né? Diferentemente do smite, o Paladins é um jogo, de certa forma, imprevisível. As estratégias em Paladins têm que ser feitas muito rápido. E se uma coisa der errado na estratégia do Paladins, é muito difícil de você voltar. É muito difícil de você ter aquela segunda chance, né? E antes mesmo de falar da partida que eu vi, eu vi muita gente criticando a Black Dragons. E eu tenho um certo problema com a comunidade de smite, porque a comunidade de smite, de certa forma, tirando as pessoas legais, que são as pessoas que estão em volta da gente, né? As pessoas que estão em volta do canal e tudo mais. As outras pessoas, elas adoram me criticar, elas adoram me xingar, elas adoram ser tóxicas com o resto da comunidade também. E eu não gosto da comunidade brasileira de smite. Muito pelo contrário, eu tenho ódio da comunidade brasileira de smite, porque ela foi responsável pelo smite se tornar a merda que é aqui no Brasil. Mas ela quer fazer com que o Paladins seja a merda que o smite tinha no Brasil. E eu acho que não é por aí. Eu vi muita gente criticando a Black Dragons, sabe? Sendo tóxico com a Black Dragons. Mas pouca gente entende qual que é a dinâmica do Paladins. E aí, falando da partida, o Paladins é um jogo que, cara, se der alguma coisa errada, é difícil de você voltar e vencer. E a Black Dragons, eu narrei a primeira partida, as primeiras partidas, né? Porque é uma série melhor de três, melhor de três não, né? Melhor de cinco e quem vence três ganha a rodada, né? E a Black Dragons, ela não jogou mal, cara. As partidas foram tipo 3x3, rodada final, quem captura o ponto, vencedor. É claro, eles estavam desfalcados. É claro, é o primeiro mundial. É claro, é uma equipe brasileira. É claro, são jogadores de Paladins, então não há o que se questionar nessa questão. Mas não foi uma partida ruim. Eu jogo Paladins. Embora o Paladins seja novo, eu acredito que eu tenho uma certa base de conhecimento para falar que a equipe jogou bem. Que a equipe mostrou um potencial ali que ela poderia ter ganhado, assim como ela perdeu. E você levar para partidas de 3x3, né? Você tem um gol de ouro, vamos falar assim. Você tem um overtime, você tem uma rodada final onde tudo pode acontecer. Eu acho que não cabe crítica alguma. Você pode criticar, de repente. Ah, na rodada tal faltou um pouco de atitude para conseguir empurrar o ponto, como eu fiz dentro da narração. Não, poderiam ter empurrado o ponto algumas vezes. Poderiam ter forçado o ponto algumas vezes. Mas se você chega numa rodada de 3x3 onde tudo pode acontecer, as críticas não podem ser tão pesadas quanto foram. Teve gente falando que, ah, nossa, jogaram muito mal. Meu Deus, que equipe ruim. Credo, teve gente rindo, etc e tal, ironizando a situação. Mas não, jogaram muito bem. O jogo do campeonato, ele é diferentemente de um jogo de casual. Ele é um jogo onde é difícil se sobressair. É difícil você ter pessoas fazendo 100, 200k de cura, 150k de dano, 300k de escudo. Ele é um jogo onde você está a todo momento tendo muita ação acontecendo no mapa. Então vai ter ação acontecendo no ponto, vai ter ação acontecendo na backline, no mid, que eu gosto de falar, você tem a frontline, que é a primeira linha, que é a da frente. Você tem a midline, que é a linha do meio, onde está ali, de repente, as pessoas que estão jogando com dano. E você tem a backline, onde está ali, de repente, um suporte fica um pouco mais recuado. E também tem ações acontecendo lá do outro lado do mapa. Então vão ter muitas ações acontecendo, não só como acontece na casual, que acontece mais no ponto. Mas você jogando uma partida competitiva de campeonato, as ações acontecem em vários lugares do mapa. E você não tem status como em uma casual, ou de repente, uma partida competitiva dentro do jogo. O campeonato é totalmente diferente. E é difícil você, como eu falei, chegar e der alguma coisa errada. Ou, de repente, pegaram um kill em cima do seu suporte, tiraram o seu tanque da partida e os flancos têm que resolver. Ou, de repente, tiraram os flancos e o suporte fica junto com o tanque, tentando defender um ponto. É bem complicado. E, como eles fizeram isso de levar para 3x3 em várias vezes, eu acho que eles merecem o reconhecimento como uma equipe que jogou bem. O segundo jogo, o que aconteceu depois das outras partidas, eu não vi direito. Então eu não posso comentar. Mas, aparentemente, eles acabaram perdendo de forma até fácil. Mas isso não tira o mérito deles serem bons jogadores. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar a pessoa que não é um bom jogador da pessoa que é um mau jogador. Você ter uma partida ruim, você ter uma rodada ruim, isso é normal. Isso não tira o seu mérito de ser bom jogador. Agora, você ser ruim, isso daí não tem nada que possa tirar. Você pode ter 300 milhões de fãs, mas você é ruim da mesma forma. E o que não é o caso da Black Dragon, porque quem joga, quem sabe, sabe que eles jogam bem, sim. Tem uma certa estratégia, tem uma forma de jogar ali que é interessante e merece respeito. Não só o respeito por serem bons jogadores. E aí a gente vem no caso que falta para o pessoal da INTZ, que falta para o pessoal do Smite. Eu acho que toda essa toxicidade que aconteceu do pessoal estar zoando, estar xingando a Black Dragons e tudo mais. Ela deveria não existir, não só pelo fato deles serem bons jogadores, mas também pelo fato de que a comunidade de paladins, ela não é uma comunidade tóxica. Não é uma comunidade que chega ali e começa a xingar gratuitamente da forma que o pessoal estava xingando, entendeu? E olhando para a equipe em si, eu vi de longe, porque eu não gosto de ficar muito próximo a competições, a equipes competitivas, comunidades, etc. Embora esteja um pouco mais envolvido com a de paladins, eu vi de longe. Eles não me pareceram pessoas desumildes. Muito pelo contrário, me pareceram pessoas humildes. Porque todos os posts que eu vi deles, do pessoal da Black Dragons, eram posts onde as pessoas comentavam bem, onde as pessoas curtiam, onde as pessoas desejavam boa sorte. Antes mesmo do campeonato começar, eu vi posts, olha, galera, vai começar o campeonato, etc. De membros da Black Dragons, coisa que a gente não vê no pessoal do Smite. E aí eu fico citando muito o Smite porque é pessoas que vêm da comunidade de Smite, são pessoas que vêm da comunidade de Smite, e que acham que tem que agir da mesma forma com o pessoal que está na comunidade de paladins, o que é totalmente diferente. Eu vejo um pessoal muito mais educado no paladins, muito mais carismático. Você olha para a equipe da Black Dragons, você vê um time ali que de repente pode te representar, você vê uma galera ali que você se sente à vontade para torcer. E eu acho que não cabe esse tipo de toxicidade para esse tipo de gente. Você tem que apoiar, porque de repente esse pessoal da Black Dragons, espero que aconteça, podem ser pessoas que vão ajudar a crescer o paladins aqui no Brasil, assim como já ajudaram a crescer o paladins aqui no Brasil. Então a gente tem que saber diferenciar aquilo que vai fazer bem para a comunidade daquilo que vai fazer mal para a comunidade. E o que vai fazer mal para a comunidade é o pessoal agir dessa forma tóxica. Não é porque a Black Dragons foi lá e não ganhou nada que você precisa agir dessa forma. Até mesmo porque são bons jogadores, são humildes, têm carisma. E a comunidade de paladins é uma comunidade diferente da comunidade de smite. Mesmo o pessoal da NTZ sendo ruim, mesmo o pessoal da NTZ não tendo carisma, sendo desumildes, humilhando novatos no servidor, fazendo um monte de merda, também não cabe à comunidade de smite ser tóxica da forma que é com o pessoal do competitivo. Cabe ao pessoal do competitivo também mostrar o seu valor, mas cabe à comunidade mostrar para o pessoal do competitivo que eles devem mostrar o seu valor, não colocando eles no chão da forma que colocam sempre. Tem que fazer a crítica mesmo. O pessoal do competitivo é muito cuzão, o pessoal do competitivo é desumilde, gosta de jogar na sua cara que ele é master na liga brasileira, que ele é pica das galáxias, etc. E cabe criticar esse tipo de coisa. Mas agora também ficar da forma que está fazendo meme e coisa do tipo, não vai evoluir a comunidade em nada. Tem que pegar o pessoal, começar a jogar sério no Brasil, começar a fazer novas builds, novas composições e tudo mais, e tocar o barco para frente. Assim como o paladins. Agora que todo mundo viu como foi o mundial de paladins, eu tenho certeza que vai surgir milhões e milhões de times de paladins. E esses milhões e milhões de times de paladins merecem respeito, da mesma forma que a Black Dragon merece muito respeito. Porque eu acredito em uma coisa que se chama carisma. E o carisma, ele às vezes se sobressai por tudo. A pessoa pode ser um mau jogador, a pessoa pode não entender do que ela está falando. Mas se a pessoa tem carisma, às vezes ela consegue modificar tudo ao seu redor. Você pode ver por diversos exemplos. Às vezes você vê um artista e você gosta dele. E esse artista, por onde ele passa, ele consegue transformar as coisas. E ele não é tão talentoso assim. Mas você vê pelo carisma dele. E às vezes você vê um cara que ele é tão talentoso e que de repente ele não tem carisma nenhum e ele não consegue transformar nada. Então a gente, nessa mensagem final aqui, o que eu quero dizer para vocês? Peguem as coisas boas, peguem aquilo que está dando certo, principalmente na comunidade de paladins, porque a de smite é meio que sem esperança. E façam disso uma coisa melhor do que já está sendo, entendeu? Não vamos terminar com o que está sendo construído. Não vamos destruir aquilo que está sendo construído na comunidade de paladins, porque eu vejo que muita gente está vindo da comunidade de smite. Isso daqui eu falo mesmo. Posso ser hateado para tentar atrapalhar a comunidade de paladins. Eu vejo muita gente que não conseguiu nada na comunidade de smite, que não conseguiu sobressair, que não conseguiu arrumar nada na comunidade de smite, que está trazendo a sua toxicidade para a comunidade de paladins. E não é bem por aí, não. Então eu gostaria de deixar aqui os parabéns para o pessoal da Black Dragons, que foi lá, que jogou bem sim, porque jogou bem. Eu jogo essa merda também e eu acho que seria da mesma forma que se eu estivesse ali, porque numa rodada de 3x3 tudo pode acontecer. E para o pessoal da NTZ, mais humildade, por favor, e melhores gameplays. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado e que esse áudio tenha sido gravado, porque eu não sei o que aconteceu aqui. E aí E aí E aí